Sucede-se agora a reação do LIVRE na voz de Paulo Moacho, vamos acompanhar. Relativamente ao futuro da empresa e aquilo também que o Ministro das Finanças nos disse, a vontade de virar a página, é precisamente importante virarmos a página deste capítulo, destas tentativas de privatização da TAP, de podermos construir uma empresa pública que é viável e que serve o interesse público do país e que possa, enfim, trazer retorno ao país, garantir condições de trabalho dignas aos seus trabalhadores e servir o interesse público e não servir interesses privados e não, enfim, servir até os próprios interesses dos seus administradores. E, portanto, o LIVRE vai continuar atento a este assunto, vai continuar a acompanhar, mesmo, como disse, não estando na Comissão de Inquérito, vamos continuar atentos a esta situação. Obrigado. Obrigado.